Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Hobbs, se não mais nada desse likezinho, desse joinha aqui, né, se inscreva no canal, se você tá procurando conteúdo aí do Warframe no Google ou no YouTube e achou no canal, rapaz, só se inscrever, apertar o sininho e a gente vai fazer, continuar aqui o Baby Frame e estamos no capítulo 97, eu até errei no capítulo anterior lá, aquele 94, 95, 95, 94, sei lá, mas que tá seguido, capítulo Baby Frame, capítulo 97, hoje eu vou dar início aqui ó, ao bosque prateado, gente, eu vou fazer ele já pronto, porque eu andei já fazendo, adiantando algumas coisas aqui, porque a gente vai o seguinte, ó, o que eu fiz, pra o vídeo não ficar tão longo, tá, ask, inventário, a gente vai precisar de umas coisas, tá, que são jarro, jarro lunar, então eu já peguei o jarro lunar, o musgo que vai precisar, mas eu vou fazer depois a missão novamente, tá, que mais, garra, acho que foi garra, não, garra não, era, folha, folha, tá, já peguei algumas coisinhas aqui, tá, só que assim, mesmo que eu já peguei aqui, eu vou fazer a missão e mostrar pra vocês aonde eu peguei, pra você estar acompanhando certinho onde que é os lugares, que é um pouquinho chato, tá, um detalhe, gente, tem uma parte aqui, que vai pedir pra você, pegar umas folhas de dia ou de noite na terra, tá, gente, e aqui, assim, a terra, ele é o único lugar que tem de dia e noite, se não me engano, né, e aí, a cada quatro horas, você pode vir aqui, tá, aqui em captura, você vai ter as mesmas pinhas e mesmas folhas noturnas, e depois passar quatro horas, vai ter ela de una, tá, é como se fosse pegar equinocos naquela época lá, né, que você vai lá de dia e de noite, beleza? Bom, pra dar início aqui, então vamos continuar aqui o início dessa jornada, tá, que eu fiz, e já, como eu sabia que ia demorar, né, então já devo adiantar aqui, olha só, o que ele tá pedindo, ó, nível de maestria 7, jornada segundo o sonho feita, e fale com a marim, a marim, na sala do new louca, em qualquer relay, new louca, né, então vamos lá, como é new louca, apertei ESC aqui, e posso vir aqui direto aqui no atalho, nos sindicatos, ó, new louca, tá, Steel Meridian, Cephalon Suda, X, new louca, vou clicar aqui, ó, é, você não, gostaria de visitar, ó, tô vendo, ó, vim aqui, ó, cliquei aqui, né, ó lá, você ainda não conheceu o representante do sindicato, gostaria de visitá-lo, ok, vamos lá visitar, tá, aparentemente é lá que tem que ir lá pra trocar ideia com ele, né, e ele é meu inimigo, né, vamos ver se o que eu, o que vai fazer aqui, ó, espero que eles mesmos, sendo não ser inimigos, ele me aceite lá, né, vamos lá, vamos ter que falar com alguém aqui, conversar, ah, ó, direto, já foi bosque prateado, tá vendo, ó, o primeiro carinha aqui, ó, uh, new louca, conversar, ó lá, bosque prateado, cliquei, Você já ouviu falar do bosque prateado? A floresta mais pura e antiga da terra? Hum, não, o que mais? E lá do nosso santuário, nosso santuário mais sagrado, aprendemos que os Grineers, aquelas abominações, estão planejando construir uma fábrica no bosque, vamos lá, mas tem bala neles não, ok, Unidades Grineers e Scory foram posicionadas com o intuito de transformarem nosso precioso bosque prateado em cinzas, vamos lá, ó, minha cora tá top, né, ah, tá bonitona já, vamos lá, aceitar a jornada, vamos aceitar, ó, o bosque prateado, né, O new louca está procurando ajuda para proteger a floresta sagrada das excursões dos Grineers, mas será, mas será que a new louca está pronto para enfrentar o real, a real natureza da floresta? Aceitar a jornada, vamos aceitar, vamos lá, uuu, o bosque prateado é adicionado no seu inventário, beleza, vou apertar a ESC aqui, vamos deixar o Reelay, agora acho que ali já vai tá, já vai tá, mostrando, né, vamos aqui, ó, deve tá aqui, ó, Eu sei, mas eu quero que você tá aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, já apareceu, porque quando você não tá fazendo a missão, fica assim, esse nosso meio turbo, tá vendo, e agora que eu aceitei, ó, já pode ver até o, até bonitinho aqui, ó, olá, meu louco, tá vendo? legal, né? isso aqui vale um likezinho, né? isso aqui, esse aqui é o boss prateado, vamos lá, dá ele aqui, vai ser a capa do vídeo, dá o likezinho aqui, beleza? vamos lá vamos voltar aqui, tá? sair, então vamos aqui começar, ver o que está pedindo vou deixar meu jogo aqui, só convite, e estamos aqui com um negócio, vamos lá você está pronto para ajudar o nosso boss prateado? precisamos do apótico para descrever o sistema, encontre as plantas que precisamos, eu já fiz, olha lá, apótico, certo? tá aqui, então assim, pegue esse apótico e complete, beleza, e assim, como ela pediu esse apótico, tá vendo? ó, já preparei minhas coisas, tudo pronto para partir? mal acredito que vou estar junto de uma das minhas heroínas da infância, é... tá, vou voltar aqui, para ela não ficar falando aqui, para ver se vocês vão ler o que é o apótico, gente, aqui ó, vamos lá, apótico, lembra que eu falei para vocês de adiantei um pouquinho, né? então vamos ver se assim, apótico, opa, apótico, tá vendo? olha lá, como que vai para vocês, eu já escaneei, tá vendo? ó, tem que construir, mas o que eu vou fazer, eu vou mostrar onde pegar primeiro o Lirio e o Dragão Noturno e a pinha, nossa, ele inverte, tá? e vou fazer o seguinte, vou lá mostrar para vocês onde ele pega o Lirio, tá? também que ele tem diurno e noturno, quer dizer, então você tem que fazer essa inversão a cada 4 horas, beleza? e a Serracenia, Serracenia, tá? vamos primeiro aqui nas pinhas, aonde vai encontrar as pinhas e os Lirios, tá? o Lirio, pode falar filha, depois você inverte de noite e de dia, tá? porque aqui, um é de dia, ó, pinha de luna e o Lirio é noturno, tá? vamos lá vamos fazer uma missãozinha rápida ali, pode falar filha, tá bom, calma, calma, calma você fica na terra, tá vendo aqui, ó, captura, vamos fazer essa missão aqui na terra eu não vou pegar um monte, mas, ó gente, deixa o Scania, tá? na sua mão lá, no seu inventário, né? nos seus consumíveis, para você já ir pegando isso aqui, tá? vou apertar ESC aqui para ir rapidinho ó, vou até com o Scania direto aqui, ó, Scania Synth, tá? pra vocês verem o que que é as pinhas, o que são os negocinhos, tá? vamos lá eu vou fazer assim, tentar as pinhas e as plantas ficam no chão, tá? vou encontrar uma aqui muito mais próxima fica mais na área de que tem água, na floresta, entendeu? vamos ver aqui, ó deixa eu matar o primeiro bicho aqui como eles estão em captura aí eu já pego ele aqui, ó pronto já, vou pegar ele aqui, saca, saca tá? então lembra, ele pede pinha de diurna e folha noturna, né? quer dizer, você tem que vir aqui depois de algumas horas, né? vamos ver se eu encontro aqui algumas pinhas ó, já contei uma pinha aqui, tá vendo? ó, ó lá pinha de diurna, beleza? ó, ia contei já o Lyrus também aqui, ó lá ó lá, só que o Lyrus aí, também não Lyrus, dragão diurno, né? o que acontece, como eu tô de dia tudo que você achar aqui vai ser de dia, certo? certo? só que em outras partes né, porque você viu que o apóstolo lá ele pede uma parte de dia e a parte de noite quer dizer, já fazem isso de propósito pra você vir aqui de dia e de noite, né? eu vou colocar aqui escaneado também, ó deve estar aqui que ele pede mais vezes né? você pode vir aqui com o Hélio, gente também, tá? pra dar uma uma ajudada pra vocês o Hélio vai ser bem mais útil pra você pescaria mais e eu tô com o Kavate aqui ah, eu montei um Kavatezinho, gente vocês viram o vídeo de ontem, né? opa, olha o hélio ali eu vou pescaria aqui você viu, né? aí vocês vão ver aonde que eu tô encontrando, né? vamos lá aí eu montei um Kavate e vou mostrar pra vocês o que eu fiz no Kavate se é que ele vai fazer lá procuro não ir muito rápido, gente pra poder achar mais coisas, tá? tem umas folhinhas aqui mas não são essas acho que tá de bom tamanho isso aqui vamos lá já posso, eu tô indo indo aqui na saída e talvez eu vou achar mais alguma plantinha pra mostrar pra vocês, tá? vamos ver se você quiser também pode passar assim, tá vendo, gente? aqui ele mostra meio que faz um opa ele tem um raio-x, né? então mesmo se estiver um pouquinho longe ó posso ir correndo assim, ó mas não tem nada aqui, ó tá? não tem nada eu vou extrair aqui, tá? ó isso aqui foi então você entendeu onde tem os lírios, né? então tá aqui, ó pinha de una, certo? peguei três e o lírio, ó olha só, gente tem o lírio, dragão e tem a folha de jade, tá? de una, tá vendo, ó folha de jade de una e lírio, dragão de uno tá? então aqui você vai encontrar a folha de jade e o lírio hum, é verdade o lírio, são os dois beleza? o que falta aqui pro nosso apótico? vamos lá vou voltar aqui de novo na forja, certo? apótico ele pede assim, ó sarracenia sarracenia mas o que é aqui, ó a sarracenia, gente e é chatinho isso aqui a sarracenia em séries sarracenia lá em palace vamos lá e você vai ver o que é a sarracenia rapaz é uma coisinha tão vamos lá de novo lá lá em séries séries tá aqui certo? está aqui em séries e vamos procurar aqui palace que é o extermínio, tá? e é bom assim gente, isso aqui é um negócio tão insignificante que você fala não, não é possível é você vai achar que caramba e é bom que isso é pouquinho são só dois acho que é mas eu vou aproveitar pegar mais alguns né porque assim isso aqui, gente fica perto de uma água tóxica vou até deixar aqui ó então aqui não vai ter nada tá? isso eu tô até perto de águas vou até ir mais rápido aqui ó aqui em séries não tem essa parte do mapa você vai perceber que tem umas poças sabe assim tem umas umas poças com ácido ela mora ela nasce a líder mas vocês vão ver eu pegando aqui vocês vão entender deixa o jogo solo né se você quiser vir com outro amigo também pra ajudar ó aqui pode ser que eu encontrei já um ó isso aqui, gente olha só o que que é tá vendo essa água aqui contaminada tá vendo uma água com esse treco no chão tá vendo ó vou passar se eu acho mais aqui ó você vê que aquela pequenininha olha tinha outra aqui ó olha só onde tá a outra aqui ó embaixo do ácido tá vendo ó não dá pra ver ó tá vendo ó e eu segurei o mouse ó tinha duas aqui ó tem essa aqui ó né vamos ver se eu tenho mais alguma aqui parece que tem um pouco mais ela é pequenininha escondidinha ó ó tinha outra aqui ó lá mais uma aqui tá vendo ó parece que tem mais alguma água por aqui escondidinha né tá vamos lá aqui acho que foram tudo né eu só tenho que escanear duas mesmo né então vamos embora aqui você pode continuar matando eles porque isso vai ter em pé de poça vamos ver aqui tá opa opa acho que tem que ter uma luziquinha até que eu não escaneei né não tinha escaneado não vamos lá nossa tem que botar mais vezes aqui ó falta muitas coisas pra escanear aqui nossa aqui olha lá que perda vamos ver se tem alguma água aqui ó é aquilo tem lá embaixo mas não posso não posso chegar lá é ali não tem como chegar poderia cair não não pode porque é onde fica um negócio de essa racenia né tá vamo lá vamo pular mais pra cá vamo encontrar pocinha de água com aqueles parece que um 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 aces né vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá eu sei que aqui tem alguma coisa? não, podia ter um monte, olha esse monte ai, não precisa de olhar tem tudo esse bicho pra matar? eu tô matando com a melee aqui pra não ter que ficar atirando aqui não tem cara de dizer mais nada, deixa eu pegar minha cachorra pra atacar, binário, proteção, não, apertando 3 tá gente, ataque, pronto o que eu tô procurando é água podre vamos olhar a gente esse cantinho, nada ali, a gente não subiu agora, poxa, cadê o bicho? e aqui só tem isso, basicamente, vamos achar, opa, não é eu tô jogando, eu não tô olhando aqui se eu acho a água dele, no chão não tem nada aqui passei batido e lá tá você é pra pular ali? ah pô, parecia que tinha uma plantinha ali, você vê? não é, né? posso ficar num cano aqui, pelo menos? posso não tem nada, né? não mas eu pude eu pude eu pude peraí, vamos ver se a gente tinha visto alguma coisa aqui deixa eu ver esse cano aqui, peraí ai eu só quero, eu tinha uma dúvida aqui eu tinha visto, parece que tinha visto alguma coisa aqui dentro tem a passagem aqui, ó ah, tem a passagem normal pô tem o, tem o olha os buraquinhos que tem no jogo ah peraí, tem que passar pra cá passei vamo lá, continuar aqui deixa eu ver o meu 4 ali, que a gente já mata bicho pode uma uma lelinha pra ajudar hum não posso cair aqui? ah, nunca pode pisar nada nesse jogo que mal tem que pisar no Acid ali tá vamos pra distração agora e vamos, se no caminho tiver mais a gente passa 400 metros e assim, você vai notar que sempre tem um como é? fechado ali, né? aqui ó, vem pra cá aqui ó o painel que entra aqui gente, a maneira mais... eu não vou... ai... cacete era pra lá não vai deixar de já de dar um like, peraí quer ver se eu tenho mais alguma coisa pra mostrar aqui ó, nem vou pular ali não cabe não cabe aqui não tem mais não tem mais eu lembro que no finalzinho assim, sempre tinha um não tem mais também tá indo não tem não tem mas tá bom, já pegamos já pegamos nossa nossa serracenia, não é isso? claro, pegamos o que? três serracenia crepuscular, beleza precisa de dois e agora vamos construir nosso apótico acho que é um minutinho só, filha demora? é um minutinho vamos lá aí eu aproveito que estão construindo e vou mostrar aqui a build da... da... da chuchuquinha que é meu cavate tá? vamos lá já tem aqui, né? então vamos... peraí filha, vamos fazer nossa... nossa... apótico nossa apótico apótico apótico, tá? vamos construir aqui, ó tá vendo? até peguei um pouco mais construí tá? temos aqui um... 50 segundos vou mostrar aqui um pouquinho sobre o que que eu fiz com a... minha cachorrinha seguinte no vídeo anterior um ou dois anterior, tá? eu fiz o que? estamos aqui com nossa... nossa chuchuquinha o que que eu fiz? eu fiz três formas nela, gente nas ações, tá? eu coloquei um reator dá pra fazer menos? dá! mas o que é mais importante de tudo isso aqui, gente olha só você precisa... tá? deixa eu pegar só vou fazer uma coisinha aqui se eu coloquei, né? nossa, é que eu não coloquei? deixa eu ver se é meu extint peraí, deixa eu só mudar uma coisinha aqui eu preciso de um outro mod esse mod é o mais importante dela tá vendo? o Smita, né? você tem dois tipos de cavate tem o seu, tem o seu Smita e tem o outro olha esse nome olha lá, o Smita cavate possui 28% de chance de um intervalo de 26 segundos e trazer boa sorte para o seu mas o que ele faz? se eu estou escaneando uma flor ele me dá o doble de chance é como se fosse um bônus recurso, tá? só que tem como eu ampliar isso aqui deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, ó eu tenho outra eu tenho um outro mod que ele me dá um bônus ele aumenta o bônus deixa eu ver esse aqui, ó não é esse aqui, não eu quero mostrar que tem um outro aqui que eu acabei não colocando deixa eu ver onde ele está deixa eu ver se esse aqui é tec assaltos não é Venom aqui, ó presta atenção, ó eu vou tirar esse daqui eu precisaria colocar mais mods, né? mas não tem eu vou pôr isso aqui por enquanto, ó o que acontece? dá uma olhadinha, ó deixa eu ampliar isso aqui eu preciso de hummm é meu, o smith é complicado, meu eu tenho que colocar aqui, ó mods eu vou precisar depois colocar mais uma flor mas eu não tenho vamos colocar isso aqui, ó são quatro, né? um, dois, três, quatro aplicar não então vamos aplicar ah! Ah, Venari? Eu coloquei isso no Venari? Desinstalar o mod. Vou colocar mais um aqui, aplicar, vamos ver se eu posso colocar mais um, aplicar, não, não pode. Eu coloquei isso no Venari, peraí. Ó, tá aqui ó. O que ele faz? O que acontece? Quando você tem aqui, tá vendo? O Smith Akabat possui 28% de chance de cada intervalo de boa sorte para o Do, né? Com esse modzinho aqui, ó, ele aumenta a minha duração, tá? Nossa, tá com 10 aqui, né? Nossa, eu tenho que colocar outra forma nesse Akabat. Na verdade, gente, para esse Akabat ficar bom, eu terei que colocar mais duas formas, uma aqui e outra aqui, ó. Tá? Provavelmente eu vou ter que colocar 5 formas nesse Akabat, tá? Deixa eu só aproveitar aqui, ó, que eu desinstalei o mod do outro... Opa! Eu desinstalei da Venari. Da Venari, Zinha, tá aqui, ó. Bom, eu tenho isso aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Eu acho que posso usar, né? Venom. Esse é um Akabat. Deixa eu pôr isso aqui, aqui. Não, eu não posso colocar isso aqui ainda. É 9, caramba! E eu precisaria colocar mais... Mais... Caramba, eu preciso de mais umas 5 formas para colocar aqui, ó. Tá, vamos deixar por enquanto isso aqui, ó. A duração. Bem que essa duração não vai fazer tanta diferença, né? Porque... É, para esse meu Akabat aqui não tem tanta duração. Vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou pensar o que eu posso colocar aqui... No geral, né? Vitalidade, não... Não cabe. Bom, eu vou depois brincar um pouquinho, tá? Mas o mais importante que eu fiz aqui, ó. É que precisa de forma, né? E eu vou demorar mais uns 3 dias para ter formas, tá? Tá seguindo, se você vem aqui, ó. Tá? Então vamos lá, voltar para o nosso Akabat. Vamos embora, tá? É isso que é o mais importante, gente, tá? Então, vocês vão ver que eu depois vou colocar mais uma forma aqui. Tá? Vou colocar mais uma forma aqui. Porque esses dois mods são importantes, então eles se combam, tá? Então eu vou ser obrigado a colocar mais uma forma aqui nesse aqui. E eu vou dar meu Akabat como gente, né? Eu vou colocar mais umas... Eu vou usar até com 6 formas. Não vou conseguir fazer menos que isso, tá? Dá para brincar um pouquinho sem estar com todos esses mods? Dá. Mas é que não é tão eficiente, tá? Então vamos lá. Fiz o meu Apótico. Enrolei demais vocês aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Estamos aqui com o nosso Apótico. E vou reivindicar. Beleza? Construir. Não vou construir mais, tá? Olha lá. O boss foi pateado. Encontre o santuário. Vamos lá. Beleza? Aqui vai ser o seguinte. É uma pedra que eu tenho que achar. Mas acho que aqui vai ser mais fácil. Olha lá. Vamos lá. Aqui é uma pedra. Ah, tá. Olha lá. Você deve ter o Apótico. Nightfall. Em seu... Ah, tem que colocar no Consumíveis, gente. Então vamos lá. Você vai vir aqui. E vamos colocar no Consumíveis. O Apótico que eu acabei de salar. Nossa, quanta coisa eu tenho aqui já. Aqui, Apótico. E Equipar. Beleza? Tá no Consumível. E quando eu for acionar lá uma pedra, vocês vão perceber que... Eu tô lembrando que eu fiz isso aqui e eu penei pra fazer, né? Então, mesmo que foram dois anos, já lembrei. Vou clicar na missão e vou fazer Continuar. Tá? Deixa o jogo fechado, gente. Não entra ninguém, né? Mas... Dá que cracha, né? Alguém entra. Dá pro azar, né? Então, você vai e faz essa missão solo. Não é tão difícil, tá? Só é chato você liberar todos os planetas e poder pegar as plantinhas, né? Ainda bem que eu já fui lá e peguei todas as plantinhas, senão eu tava perdido. Bom, aqui já tá um pouquinho diferente do normal, né? Eu acho que é só seguir a... Vou deixar escaneado isso aqui, ó. Sim, você tá vendo? Encontro o santuário. Vamos lá. Vou seguir aqui o ritmo, né? Vamos ver se ela vai... Ah, tem um inimiguinho pra matar aqui, ó. Vamos matar. Geralmente o santuário fica bem nos cantinhos escondidos, né? Eu não sei se essa missão vai fazer eu procurar. É, não sei. Eu tenho que achar. Se ela marcar pra gente, vai ser bom, viu? Porque é chato de achar isso aqui. Desculpa esse Warframe no seu sábado, por água, por céu, por toda a humanidade. Basta a nossa natureza e a minha. Se você mostrar o caminho, eu vou agradecer. Mas eu tinha que pedir para que você tenha medo. Carregando essa missão com o Warframe é um pouco de... Contradicção para nós. Vamos escanear. Estou aqui. Estou aqui, né? Vou escaneando isso aí. E aí filha, você podia me ajudar. Eu estou escaneando suas pinhas de 1, tá vendo? Vou escanear e vou procurando. Eu tenho que achar mais pinhas. Vou pegando aqui, ó. Nada, não faz mal. Tudo que você pega aqui é bom. Tem um cara aqui e tem uma pinha também. Tem uma passagem bem pequenininha. Ah, eu enfosquei aqui. Como eu tenho que encontrar, eu já sei que fica nos cantinhos, entendeu? Bem escondido. Eu não sei se você vai matar os caras. Você vai matando. Vocês vão querer estragar a floresta. A gente aproveita. Opa, mais outro negócio aqui, ó. Vamos lá. Opa, parece que você espera sempre para cá. É, é para cá mesmo. Certeza. Aí, achei. Seguinte, gente. Bom, a quem chegou aqui é simples, tá? Você vai... Gente, presta atenção. Você vai ter que escanear o bicho que está lá embaixo, tá? Não vai matar ele. Ela pede para o giro do santuário, tá? Cliquei. Vai aparecer um bicho aí. Você vai ter que escanear ele, tá? Não mata. Oxe. O que? O que? Nossa, até a verdade... O que você pensa que é? Não sei se matar. Não tem matar? O sol em minha pele. Minha voz é o vento. Legal, né? Eu sou o sol. Seu amigo, seu amiguinho, vou te salvar. Venari, não vai matar o cara, não, hein? Você viu isso? Inacreditável, o bosque, ele fala. O grove, ele fala. Meu coração, espera. Meu coração, espere um novo apótico. Aprendemos sua receita. Encontraremos seus ingredientes. Ele já peguei os apóticos, filha. O bosque, é a hora de... Espere. Intrudo, você não devia estar aqui. Não quero você. Oxe. Somos puros e verdadeiros. Perdoe a nossa intrusão. Você aceita a nossa proteção? Nossa, é rápido o bichinho? Mas eu jogo dois. Aí. E aí? Vou tentar travar ele. O que ele é? Filho. Vou tentar matar você, né? Não tem jeito. Oh! Vem cá, filho. Ah, é? Meu cachorro pega você. Então, toma uma garrafada na sua cabeça. A silva-grave tem que ser confusa sobre a nossa intenção pura e hermosa e hermosa. Parece o Loki, né? Achei o Loki. Tá, vambora ali, que ela não quis... Porque aqui você vai fazer o que aqui? Você vai pegar as plantas, as pinhas, tá? Vamos ver. Ai, casquei. Me lembro da coisa ali. Vamos lá. Tá aqui. Eu só estou indo com mais calma. Se tiver, não tem nada aqui. Tá bom. Tá? Vamos lá. Pronto. Aí vai ter mais um apótico agora. Olha lá. Apótico... Diagrama, né? Apótico Tiwin Light. Diagrama. Então já pegamos uns liro aqui, de urno noturno. Beleza? Apótico Tiwin Light. Vamos construir. Vamos construir. E vamos ver o que ele pede, né? Se vai faltar alguma coisa. Acho que não vai faltar nada, não. Vamos lá. Como é que o espectro veio parar no santuário? Tá grato. Vamos lá. O que ele está falando, eu vou vir aqui, ó. Vamos lá. Apótico. Apótico. Certo. Fizemos isso aqui, certo? E agora vamos fazer isso aqui, ó. Ó, o que ele está pedindo? Lembra. Folha de Jade noturna, certo? Se você vir aqui, ó. A folha de Jade. Folha de Jade? É, folha de Jade noturna. E Lírio, tá. Certo. Então lá, ó, tá? Lá naquele mesmo lugar que eu peguei aqui, a pinha de urna, tal, e o Lírio de urno, você pega também a Jade, tá? Eu vou só mostrar, ó. Jarro Lunar. Eu vou construir aqui, gente. Eu vou mostrar onde você pega o Jarro Lunar e é onde você pega a garra do Hulk, tá? Eu vou construir aqui. E vamos lá mostrar onde pegar o Jarro Lunar. E, primeiro, vamos pro Jarro Lunar. Tá, tá, calma. Eu vou passar aqui, pra não ficar muito tarde. Vamos lá pegar o Jarro Lunar. Jarro Lunar, você vai pegar na Lua, certo? Vamos lá na Lua, rapidinho, pegar uma missão que seria bem rápida. Defesa, não. Aí, subvivência também, não. Captura, vamos lá. O Jarro Lunar, você vai pegar o Jarro Lunar, que você vai pegar de monte, que eu tava fazendo umas missões anteriores, quem tá seguindo a série Baby Frame, eu tava fazendo lá os cofres, né? Os cofres, não, os segredos da Lua. A gente aproveitou e pegou um monte lá, tá? Vamos lá. Vou até deixar aqui de novo, ó. Vai rápido, ó. Eu vou só achar um, pra não ficar ruído extenso. Tem que jogar uns cantinhos, tá, gente? Eu tô indo mais olhando, porque você não veio olhando muito pro chão. Tá? Opa, passei batido aqui. Achei Jarro Lunar ali, ó. Olha lá, planta, Jarro Lunar, tá? São essas plantinhas que você vai escanear, tá, gente? Isso aqui, ó, tá? Olha lá. Beleza? Rapidinho, né? Vamos pra extração. Se o que a gente tiver mais, a gente pega mais, tá? A Lua é cheia das... Cheia dos esconderijos, a Lua tem... Meu... Opa, tem mais uma coisinha ali... Ali são uns. É que o Willian tem vontade de pegar, né? Mas vamos pra direto. Vamos lá. Acho que não tem muito... Não tem que matar ninguém, né? Tem bastante Arro Lunar, viu, gente? É bem fácil de achar, não é? Porque a Lua não tem muita coisa. É meio lisa, né? Então você vai perceber que vai ser achar com facilidade. Eu vou estar passando rápido? Senão já vai ficar com vídeo de mais de meia hora. Mas eu quis fazer dessa maneira, assim, pra você entender aonde encontrar as coisas, viu? Porque, assim, eu vi muito vídeo dos caras mostrando o que é, mas ninguém foi lá. E, assim, eu não gosto de editar o vídeo porque, assim, fica mais fácil você entender. Vai ficar extenso, mas fica fácil você ver o que é, entendeu? E aqui no finalzinho sempre tem num cantinho, como esse. Às vezes tem, né? Vamos ver se aqui vai ter. Aqui tem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui também tem, ó. Tá vendo? Quase sempre tem aqui, tá? Vamos lá. Beleza? O outro é em... Tá. Estamos aqui, né? Lá. Duas plantas de Jarro Lunar, tá? E agora tem a folha do Hulk. A folha do Hulk você vai encontrar do Hulk lá em Marte. A gente faz também uma missãozinha de... Captura, exterminio. Que é rapidinho. Tá? Já construí lá. Já deixamos construir. Ó, de novo. Então a gente vai pegar outra parte aqui. Vamos aqui pra Marte. Marte, 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 Marte. Tá, cadê Marte? Aqui é Marte. Vamos ver uma missãozinha de... 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 De escavação, não. Captura aqui, ó. Captura. Beleza? Ó, até na foto tem uma plantinha bem no meio. Deve você ver, ó. É que eu vou fazer bem rápido, porque... Quase no final sempre tem, né? Bem no finalzinho sempre tem. Folha do Hulk, pertee-esque aqui. Pra pular o filmezinho. Vou deixar jogar a plantinha aqui, ó. E eu já peguei bastante aqui, ó. Vamos ver se tem já. O Grineer used to be builders, mas... Não é... É, tem mais as paredes dos cantos, né, gente? Só pegar essa aqui, porque vai se converter bastante. Deixa eu ver... Pra cá sempre tem pra cima, tem umas... Ok, ó. Já achei uma, tá vendo? É isso aqui, ó. Beleza? Essa aqui, ó. É a garra do Hulk, beleza? Show? Tá, então essas plantinhas você vai estar procurando aqui também. Eu vou fazer rápido aqui, pra gente não ficar perdendo tempo. E aí vamos pegar aquele apóstico e vamos de novo lá na missão. Show? Vamos ver se tem... Opa! Não, agora eu não vou perder minha mana aqui, não. Cadê esse negócio aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Ó, outro aqui, ó. Não, não. Outro aqui. Tá? Porra, tá que tá com a minha aqui. Porque isso aí você vai ver onde que tem, tá? Vamos pra lá, por cima. Ah! Bom, pra baixo também pode ser encontros, né? Já caí aqui, ó. Já caí aqui, já... Esse aqui da lua, eu acho tranquilo de achar. Eu acho mais chato aqui da noite, de dia, que você esperar 4 horas, praticamente. É 4 horas, se eu me engano, tá? Pra poder ir. E aí você vai escaneando. Opa! Tem umas folhas ali, né? Também, né? Ó, pronto. Escaneamos aqui. Show? Então aqui estamos com uma folha do Hulk. Olha lá. Garra do Hulk, rapaz. Isso aqui é garra do Hulk. É, brinca. Tá? Pegamos 3. Aquela build do seu meu gato aqui, Mia. Né? Daria um pouco mais. Mas, não deu sorte. Eu tenho que colocar mais forma lá. Vou colocar mais umas forminhas no meu... Nos meus gatos. Nossa, vai... Um foi a Venari, o outro vai mais forminha, rapaz. Eu não tenho tanta forma. Eu tô pobre de forma. Vamos lá. Vamos reivindicar aqui nosso apótico. Fazer a mesma coisa que fiz naquela hora lá, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos... Sem reivindicar. Tá, então você viu lá. Folha noturna, certo? Aquele lugar que eu peguei lá, né? Lá na terra. Já o Lunar lá na Lua. E as garra do Hulk estão aqui, beleza? Vou pegar esse apótico aqui e vou colocar onde? Vamos colocar no nosso consumíveis, tá? Vamos pegar aqui, ó. Consumíveis. E vamos colocar novamente lá, ó. Apótico. Só tenho esse aqui mesmo, né? Então eu equipei. Tá? Mesma coisinha ali. Coloquei e a gente vai ter que falar lá com... Vamos de novo lá. Estamos aqui nas missões e... Vamos lá. Visite. Tá? Ficou mais tranquilo aqui o vídeo. Porque como eu já vinha escaneando sempre. Que eu via. Que eu tinha. E hoje eu só peguei algum... Eu peguei mais uns musgos. Que é um pouquinho chato. Pra vocês vão ver mais pra frente. O resto eu já tinha bastante. Então ficou mais fácil. Porque eu imaginei... Poxa, se fosse fazer um vídeo, eu teria que gravar... Pegar tudo jogando, né? Fica muito difícil, né? Vou apertar o S aqui pra pular. Já vou deixar direto isso aqui, ó. Tá, vamos lá. Ah, agora já marcou. Aí ficou mais fácil, né? Aí ficou mais fácil. Marcou ali o pontinho, ó. Porque aquela hora não marcou isso, né? Deve achar na unha. Se eles tiverem dado bug. Vamos lá. É bom que o pessoal já adianta o vídeo pro pessoal, ó. Vamos lá de novo, lá. Uff. Só pra deixar a minha marca nele. Opa, tem uma aqui. Não dá pra ficar sem, né? Já tamo aqui, né? Bem na hora de cair. Vamos lá. Cantinho aqui. Gente, não é sempre que tu vai estar nesses cantos, ó. Vocês têm que procurar. Já vou vir aqui, ó. Uma coisa, vou vir aqui. Olha lá. Ungir o santuário. Já tamo com a segunda pótica. Lá, vai ele. Já é uma costa de madeira dele. E aí? Você e sua abominação terrível. E você já é lá muito bonito, né? Sai daqui agora. Não. Olha lá. Eu jogo dois agora. Tato. Não, dois de novo. Ah, vou meter bala. Dois de novo. E você? Acorda muito golfe. Morreu. E você também? Opa. Tem mais alguém? Tem mais um perdido aí. Ah. Olha lá, Venari. Ele não tem mim, não. Foi, né? Ok. Nós não sabemos o que estamos lidando. Eu sei. Corinha é boa, né? Jogo dois ali. Ele tá travado. Ainda? Meus gatos estão aqui. Calma, Chuchuquinha. Eu sei. Ele queria me morder, mas não deixou, não, né? Né? Vamos lá, vamos. Ué? Eu não ganhei nada? Ah, eu estou na saída, né? Vamos lá. Estamos a 500 metros. Brinquem com meus cachorrinhos aqui. É que são gatos, mas eu chamo de cachorro. Meus gatos late. Como a minha cachorra chama Chuchuca, aí essa aqui tá... Opa. Não tinha nada aqui. Opa. Passando. Hoje eu fiz uma outra aulzinha. Deixa eu depois testar ela com mais calma. Porque como tem o Inaros na folha... Tem que testar com o Inaros para as sobrevivências... Altas sobrevivências virão para o Baby Frame. Vocês vão ver. Tá. Bom. Aqui já fizemos a segunda parte. Né? E ganhamos o... Sunrise. Ah, tem a parte da Titânia também. Nem estava vendo a parte da Titânia, gente. Titânia chassista. Eu pensando aqui no negócio... Então são as três partes. São as três partes da Titânia. Vamos lá. Então tem Apótico Sunrise. Vamos ver o que ele vai pedir lá. Ele vai pedir o Musgo, que é um pouquinho mais chato. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai pedir aqui. Outro Apótico. Vamos lá. Apótico, tá? Beleza. Já fizemos esses dois aqui. Agora esse... Tem os Mórficos, gente. Que é tranquilo, tá? Agora... Lembra? Olha lá. Folha de Una. Já escaneei. Ele pede o Musgo. Então tem falta... Folha Gelada. Não, não. Tem falta dois Musgos. Então vem que eu peguei dez. Eu vou ter que pegar dois na missão. Beleza? Vamos primeiro mostrar aonde ele pega a Folha Gelada, tá? Que é rápido. Tá. Isso aqui vai ser tranquilo. Folha Gelada. Voltar aqui. Ou ainda bem que só faltou só dois daquele Musgo. Aquele Musgo é tão chato. Bom. A Folha Gelada. Folha Gelada. Vamos fazer aqui, ó. A Folha Gelada tá aqui. E em Plutão. Vamos fazer aqui uma escavação, tá? Beleza? Esse é fácil. Esse aqui eu peguei um monte. Esse aqui é o mais fácil de pegar. E o Musgo faltou só dois. Ainda bem. Ufa. É um doze. Caramba. Ainda bem que eu peguei já de manhã um monte. Eu achei que tinha bastante, mas faltam dois. Eu vou apertar ESC, tá? Aqui é uma missão de escavação. Como outra qualquer, tá? Mas tem que ser nesse lugar pra eu pegar o nosso Musgo. Eu vou até fazer rápido aqui. Porque eu até sei mais ou menos onde que tem, tá? E é só uma escavação, tá gente? Não precisa se preocupar em fazer um monte, não. Eu vou até na beiradinha, onde tiver gelo. Ok. Vamos ver se eu acho aqui algum pra mostrar pra vocês. Na saída vai ter, na pera da saída também tem, viu? Vamos ver se eu... Aonde tem a escavadeira? Aqui não tem. Nada aqui. Deixa eu primeiro terminar isso aqui. Eu sei, Felipe, que acabou no poder. Tem que esperar vinho e os bichos virem trazer coisa pra gente. Ó, esperar ele vinho, ó. Eu tô com a bicho da Cora. E eu não mato ele agora. Esse cara de chegar próximo, ó. Ele vai morrer sozinho, ó. Pera aí. Ai. Caiu um só. Acabou a minha... Deixa eu pro baixo de mana aqui, vai. Baixo de mana. Pra poder... Ah, tem mais uma aqui, ó. Porque assim, a build da Cora... Ela faz que, em vez que cair uma pilha, cair duas, entendeu? Tem a grande chance de cair duas, entendeu? Ó, quer ver? Ó lá, uma. Um bichinho segurando uma pilha, né? Ó. Vamos ver. Morreu. Ó lá, duas pilhas, tá vendo? Tá? Essa build aí tem... Eu já fiz várias vezes, tá, gente? Não sei nem o que fala que eu não tenho. Tá aí no meu canal. Tá, pega aqui, ó. E aí não falta pilha, tá? Só esperar que tá cheio. Aí eu vou pegar só uma desse muso. Deixa eu colocar aqui agora. Não posso ir embora ainda. Tem que ter uma aqui em cima, né? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Tem um monte. Deixa eu ver no mapa aqui. Você vai marcar pra mim as... Não tem coisa? Não aparece o M, não? Aqui, ó. Tá. Porque eu sempre me atrapalho na saída. Pega lá, Tuchuquinha. Deixa eles na... Vamos lá, Tuchuquinha. Vou colocar mais um aqui. Vamos colocar a saída. Aqui, ó. Deixa eu ver pra lá. Beleza. Essa ele tá pra cá. Vou tirar o M aqui. E se eu achar um musguinho pra vocês? Vou mostrar, entendeu? Musguinho. Sai daí. Folha gelada. Fica ali nas beiradinhas. Ó, que eu vou encontrar aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Não, não é essa parte ainda que tem. Tem dois lugares que aparece muito delas. Mas tem que ter lá pro final. Como que já vai pra extração? Mas no caminho vai ter. Certeza. Vai, filha. Vou mostrar aqui, ó. Tá, deixa eu ver esse aqui. É, aqui. Aqui tem. Ó, aqui, gente, ó. Quando vocês chegarem aqui, ó. Vai ter de monte aqui embaixo, ó. Cadê? Oxi. Gente, aqui sempre teve um monte aqui. Ué, aqui só tem um... Não tem nenhum? Ué? Não. Aqui é o que mais tem. Essa folha gelada. Será que tem o horário de dia e de noite? Hum... Será? Bom, gente. Essa parte aqui. Eu não sei se isso influencia com relação ao dia e noite, tá? Aqui é lotado, tá? Deixa eu ver. Ó, aqui tem. Deixa eu ver. Eu acho que influencia, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Tem outro lugar também que tem bastante, tá? Mas é nesse mapa que vocês vão pegar. Nossa, ali você tinha, meu. Agora eu não sei se... Se esse fator do dia e noite, tá? É. Bom, gente. É aqui. Eu não sei se essa opção de dia e de noite vai influenciar, tá? Mas eu acabei de vir aqui e peguei lá, tá? Vai ser... Vai na fé. Confia em mim. Beleza? Tá? Vai na fé. Que é aqui que você tem que pegar, tá? Talvez esse período de noite também influencie aqui. Eu, se eu vou precisar... Porque não é normal não ter vindo... Porque eu peguei lá um monte, um monte, um monte. Eu peguei ali e tinha uma porrada. Então quem faz escavação sabe que sempre tem aqui. Agora vamos mostrar aqui aonde você vai encontrar a outra parte que é o... Ah, tá. Que é a parte de ir lá em Mercúrio. Pera, filha. Que é os músculos. Tá, ó lá. Apótico. Ah... Opa. Apótico, tá? Então é o seguinte. Vai na fé. Furgilado é lá, tá, gente? Excavação e Herakon. Beleza? Agora faltam dois músculos. Vou mostrar onde pegar esses músculos aqui, tá? Morphe, morphe que você vai encontrar também. Mas acho que tem muita dificuldade isso aqui, tá? Vamos aqui, ó. Vamos mostrar agora essa parte aqui, ó. Musgo. Pode ser de dois. Tá, vamos lá. O musgo, você vai encontrar em Mercúrio. Mercúrio, 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 Mercúrio. Mercúrio, Mercúrio, Mercúrio. Mercúrio, tá aqui. E em Pal... Aqui, ó. Tá? Extermínio. M Prime, tá? Tá? Poxa, será que tem... Porque assim, quando eu tava escaneando a noite na Terra... Ó, presta atenção. Eu tava escaneando a noite na Terra, as pinhas noturnas. Quando eu fui ali... Ali... Em Ceres... Em... Lá em Herakon, né? Lá em Plutão. Eu encontrei um monte daquelas folhas geladas. Então deve ter essa sinergia, tá? Beleza? Então fica aqui a dica aqui pra vocês. Esse musgo... Onde você vai contar isso aqui, gente? Ele fica perto das pedras, tá? Em pedra, é uma coisinha verde. Ele fica tipo nas pedras, assim, ou no chão, tá? Eu tenho que encontrar dois. Eu preciso encontrar dois. Para a gente poder fazer o vídeo. Se o meu gato mear... No chão, uma vez no canto, nos cantinhos... Deixa eu ver... Mas que boa! Como tem que encontrar dois? Aqui nem... Nem tá aqui dentro, não tem. Nem vou lá. Vamos ver aqui. Nossa parede. Opa, fantástico aqui. Ah, vamos ver se... Se eu encontrei por aqui também. Ah... No chão é mais fácil, tá? Mas... Deixa eu ver aqui. Não tem cara de estar aqui também, não. Não, é para ter uma missão que eu fiz, eu encontrei um. Aqui não posso ser que você vai encontrar um, né? Aqui não tem cara. Sempre tem um lugar que eu encontrei. Tem um lugar que é bem, assim... Certo que tem, entendeu? Se eu achar... É uma parede... É uma... Tipo, não é uma parede. É um... Vamos ver aqui. Não tem... Hum... É um elevador? Tô com preguiça. Para cima não tem, não. É só que ele fica nas paredes ou embaixo. Sabe essa parede de pedra? É assim que ele costuma ficar, tá? Vamos achar aqui... Opa, tem mais um bicho aqui. Uns cantinhos ele tem... Hum... Vamos lá, tachupinha. Bem prescada, cachorra. Ó, ó. Não, não. Opa. Deixa eu passar aqui. Hum... Não. Não tem nada aqui. Bom, vamos lá. Continuar nossa saga pelos musgos. Eu tô indo procurando os lugares mais habituais que eu peguei, entera? Vamos ver se... Aqui não tem cara de IP. Não, pra cá também não tem. Tenho certeza que aqui não tem. Quase certeza, né? Ó, aqui eu já cheguei... Já achei bastante aqui embaixo. Vamos ver se eu encontro aqui, ó. Vamos ver se tem umas pedrinhas. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o musgo, gente. É um deles, tá vendo? Aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Musgo. Chato de achar, né? Né? É uma coisinha bem, ó. Tá vendo? Caramba. Como se eu encontro mais um, né? Porque eu preciso de mais um pra poder fazer o vídeo pra vocês, né? Ok. Eu achei o outro. Show. Beleza. Achei os dois que precisavam. Pode só matar os bichinhos aí. Vamos lá. Vamos se encontrar no caminho. Se encontrar algum. Diferente, a gente... Vamos aqui. Você viu que como ele é... Chatinho, né? De achar, né? Eu acho esse musgo mais... O cara apertou o botão ali, né? Negócio. Tem que matar mais... Ah, conta poucos bichos agora. Uns 30 no máximo. Aí, cobardista. Eu tô brigando. Metendo bala do bicho, né? Uma foto mais... Ó, gente. Ó, aqui, ó. Isso aqui. Traz aquele pratorzinho aqui, ó. Sempre vai ter. Entendeu? Ali, ó. Isso aqui, ó. Sempre tem, ó. Isso aqui, ó. Sempre tem dois. Mas sempre vai... Se você achar um pratorzinho desse, vai ter um aqui. E vai ter um outro cantinho ali, ó. Tá? Sempre tem. Aqui, sempre tem isso aqui. Entendeu? Esse pratorzinho aqui, ó. Vou montar de novo pra vocês, ó. Tá? Se você fizer uma missão e achar um lugar assim, ó. Com esse pratorzinho assim, sempre tem, tá? Isso aí é... Certeza. Eu já fiz aqui já umas quatro vezes e... Sempre tinha... Teve isso aí, tá? Vamos lá. Pronto. Vamos fazer o nosso apótico. Nossa apótico, que é o último. E bora. Rapaz. Bom, tá aqui, ó. Tá? Conseguimos nossos quatro, né? Musgo. Musgo Veston. Beleza? E aí, eu... Agora acho que ia ser a última parte, né? Vamos ver. Vamos construir o nosso apótico, que é o terceiro, né? E aí, diante tudo, não lembro o que é. Mas... Estamos já perto de... Caramba, o vídeo deve ficar longo. Mas, gente... Tá completinho, viu? Só aquele... Que nosso gelado lá, que eu não achei, né? Que incrível. Vamos lá. Como é musgo gelado... Como ele é gelo lá... Provavelmente seja isso, por causa do dia, do horário, né? Aí, de novo. Apótico. Vamos fazer aqui, ó. Beleza? Beleza. Vamos construir... Tá vendo? Essa folha gelada... Talvez ela seja quente, né? Porque você não tenha folha gelada. Beleza? Vamos construir aqui. Mais um minutinho. Tá? Ó. Eu até peguei um pouco a mais, ó. Tá vendo, ó. Olha só. O Morphicus, acho que não tem muito segredo, tá, gente? Já... As folhas aqui, ó. Tá vendo? Do lírio e tal. Isso aqui, ó. Pinha de una. Lírio, dragão. Folha noturna. Isso aqui tudo na terra, tá? Jarro na lua. E a garra do Hulk. Beleza? E estamos aí esperando... Enquanto for esses 30 segundos, você pode, assim... Escrever nos comentários. Compartilhar o vídeo com os amigos. Você podia aí chamar um amigo pra jogar. Falou assim, ó. Vamos jogar Warframe? O que é Warframe? Meu. Tem um cara que fez um acerto chamado Babyframe. Então você aprende a jogar inteirinho, desde o começo. Ah, é muito complicado. Não, não. Assiste Babyframe, cara. Aí seu amigo joga. Você faz ele assistir o vídeo. Certo? E... Pronto. Aí você... E deixa o like. E deixa o like aqui, tá? E ele vai compreender jogar Warframe. E não vai nem te encher o saco. Porque ele vai sempre... Poxa. Como faz isso, amigo? Não. Veio Babyframe. Eu quero pegar aquilo. Veio Babyframe. Ah, como que... O que é Warframe? Babyframe. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui com o nosso Apótico. Vamos colocar agora de novo no nosso... Nos nossos consumíveis, né? Que é o fundamental. E ele sempre gasta, gente. Os Apóticos vão gastar. Não tem que usar de novo. Você tem que fazer mais. Vamos lá. Vamos lá. Equipar. E vamos de novo lá. Fazer a missãozinha. Eu acho que deve ser a última, né? Estamos aqui para... Olha lá. Deve ser a última agora. E aqui vai ser a outra parte, né? Da Titânia. A Titânia é bacaninha, gente. Ela é bacaninha. Isso é um pouco chato de fazer isso aqui, né? Você tem que ficar mais caninha no planta e tal. Mas é uma frame legal de jogar. E ele tem... A arma. Tem uma espada. E dá ponto de maestria, hein? Porque ele tem a arma. Ele tem duas armas. E tem ela... Ela dá uns... 6... 9... 12. É... Vamos lá. Agora está marcando. A primeira vez que entrei aqui não marcou, né, gente? Não sei se deu bug. Mas como está marcando, a gente vai... Opa, outra pinha aqui. Já vou escaneando aqui. O fogo me consome. Espera que eu vou te salvar, filha. Eu acho, né? Vamos atacar por cima. Vamos lá. Batalha. Ah, é como está tudo incêndio aqui, né? Opa. Ó, já achei a passagem de novo. Seus guirinhos malditos, vocês vão tomar... Opa. Opa, sempre aqui tem vindo uma plantinha. Já vamos escanear. Vamos lá. Chamei um passagem por aqui. De novo lá. Vamos subir. Pulou. De novo. Cadê ele? Cadê? 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 Eu vou usar o dois ativo da corp. Porque o bicho vai ficar travando ele. Entregue-nos o apótico final. Preciso da clareza para conseguir lutar. Tá aí, filho. O apótico tá aí. Ah, é isso. O esclarecimento. É agora. Perceba que... Você não é minha amada Titânia, mas outro como ela que veio para me proteger, mas eu não sei como ela que veio para me proteger. Cuidado, os antigos quadrões da Titânia ainda vão atacar. Eu tenho dois agora, filho. Ele veio e eu meto bala. E no escaneio. Não preciso escanear, né? Eu aproveito. Ah, olha lá. Vou escanear e jogo dois de novo e meto bala. Fico grata, mas os operários estão aqui com suas tochas de violência. Vou fazer o que posso para lutar contra eles. Beleza, vamos deixar aqui. Tá, vamos escapar? Não, não, não vamos deixar você para trás. Tênus, prepare-se. Estava errado. Vamos matar? Hum, vamos meter bala então. Vamos lá. Tempo... O que eu tenho que fazer aqui? Defender o santuário? Opa, espera, espera. Opa, espera, espera. Oxe, deixa eu... Eu não tenho mana? Ah, tem mana aqui, ó. Vou defender o santuário. Jogo tudo isso aqui, não sei o que tem que fazer. Vamos meter bala. Ah... Cadê? E aí? Ah, eu acabo de me invadir? Vem aqui tomar bala. Vem, vem. Se você quer me apanhar. Eu aponho dois, aponho aqui, ó. Tá bom. Quero ver você tomar alguma coisa dela aqui. Opa, opa, opa. Cadê? Tem mais gente aqui? Acho que pode falhar, né, gente? Eu não sei onde ele tá aqui. Compo aqui. Cadê os bichos? Não tô vendo ninguém. Ah, isso aqui, ó. Ah, pra lá, maledito. Vixe, vou tacar sabe o que, gente? Faz bolachinha de mana. Ok, se acabar, não sei. Eu não quero perder essa missão. Pronto. Você luta com a mesma determinação. Ela foi morta. Vamos tacar a mana aqui. Bom, deixa eu vir... O 3 pra minha tchuchuquinha atacar. Olá, tchuchuquinha. Ataca todo mundo aí. Ok, vamos tacar pouco aqui na flecha não, rapaz. Pensa o quê? Ah, tá ali, ó. Não sei se os caras são fortes, mas... Acho que não muito, viu, gente? Não mete bala. Na dúvida, eu já coloco aqui, ó. Tá aqui por cima. Ali. Bom, o tempo tá acabando, né? Pra eles. 3 segundos... Tem aqui mais uma... Nada aconteceu ali, né? Olha lá. E aí? Estou... Estou tendo controle. Espera aí. Eu tenho o que eu posso ajudar. Vamos ver, sei lá. Eu não lembro dessa parte. Obrigado por... Quer me... Que seja. Eu sou Silvana. Bem-vindo à minha floresta. Perdoe-me, Silvana. Eu duvidei de você. Minhas cachorrinhas estão aqui. É gato, mas é cachorro. Eu já pensei no mesmo. Quando os Ouroquins descobriram o que eu havia feito aqui, me enviaram seus taxis para cima das grandes árvores. É... Ele tá falando com uma pedra? Ele tá falando com um bosque, na verdade, né? É. O bosque que você tá falando. E é bem feitinho, né, meu? Eu estava morrendo. Bomitinho. Água limpa. Santuário. Um por um, os taxis começaram a cair atacando. Desesperadamente. Uma ameaça invisível. E por um, outros foram amarrados e lançaram para cima da fecha da luz. Pô, depois vocês vão assistir essa historinha legalzinha, gente, viu? Aqui é o meu cachorro-gato. E cadê a outra? A tutuquinha. Fica invisível, não. Tá ficando com minhas cachorras. E os gatos. Titania, minha criação que me envergonhava. Eu senti ela atacando as unhas através das minhas criações. Eu senti um morto. Só pra terminar, gente. Fica até um pouquinho, só pra gente ver, né? Que é legal essa parte aqui. Vamos ver um pouco de saída, porque faz tração, né? Depois vocês vão ver a história. Porque ela vai estar conversando aqui com a gente, né? Acho que não tem nada que fazer lá, né? Vamos lá, meter para lá. Acho que morreu todo mundo aqui. Silvana, com a força da minha criação, ela vai voar de novo. Eu sinto. Antes, eu estava em dívida pra vocês. Acabou? Acabou a história? Foi? Beleza. Vamos lá. Uh! Acho que aqui que terminou. Titania, Neurovisor, tá? São três partes. E ganhei mais uns lírios aqui. Acho que finalizou, né? Você viu que... Gente, que... É um meio trabalhoso? É. Você tem que escanear as plantinhas lá, mas você vê os lugares, né? Só aquela folha gelada lá, que você vai ter que ver o horário. Mas quando você tem que escanear, você vai lá, pega lá e escaneia. Vamos ver o que te deu aqui, ó. Ah! Você possui uma mensagem, não lidas. Você mostrou uma nova verdade eterna. Nosso plantado, nossos princípios... É. Mas como podemos? A Silvana longa para restaurar a antiga glória da Terra, só como nós fazemos. Se você quiser ver a história, talvez o próprio Nil Loka tenha que mudar. Vou convincê-los de verem a criação da Silvana pelo milagre que ela é. Alguns podem dizer que isso é heresia, mas é verdade. E a verdade é a mais pura que temos. Show! Ah! Titânia de diagrama! Fechar! E aí? Bosque prateado completado! Deixa o like! E aí vamos criar aqui a Titânia, né? E vamos seguir, gente. Então assim... Dá um like, vai! Não custa nada! Falou, gente? Então obrigadão quem seguiu até agora, porque o vídeo ficou longo, realmente. Mas eu queria mostrar passo a passo. E eu só adiantei um pouco aquela parte lá de já estar escaneando, tá? Mas de resto é mais ou menos esse que o paradigma você vai fazer. Dia de noite lá na Terra. E aquela parte de escanear lá em Iracom, lá em Plutão, vocês dão uma olhadinha porque às vezes eu acho que não vem aquela folha, tá? Mas no mais ela vem. Falou? Likezinho aí. Ficou até amanhã que esse vídeo ficou longo, mas ficou legal. Falou, pessoal! Até mais! Um abração e deixa o like!